Onde já está tendo muito movimento é na festa da uva, que não fica de fora aqui do campo e lavoura, é claro. A gente vai conhecer agora como é o trabalho de pesquisa na serra para desenvolver uvas cada vez mais resistentes e saborosas para o consumidor. 8h16, bom dia, está de volta fazendo um alerta para clientes da concessionária RGE. É, algumas pessoas estão recebendo contas falsas em nome da empresa quando tentam acessar a segunda via da fatura pela internet. A Mari Silva está acompanhada de um representante da concessionária para nos explicar o que está acontecendo e como evitar esse golpe, né Mari? Muito obrigada, Fábio. Obrigada, Mari. Mais uma vez, né? Preciso ter todo o cuidado e acessar sempre os canais oficiais. Agora a gente volta a falar sobre a investigação que apura fraudes na compra de materiais didáticos e equipamentos da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. Uma reportagem do grupo de investigação da RBS, feita pelos nossos colegas Adriana Irion e Carlos Rousin, mostra que a ex-assessora da SMED, que denunciou as irregularidades, disse à polícia que a compra foi direcionada por ordens do ex-secretário adjunto da pasta, Mário de Lima. O Jefferson Ajeitos está com a gente ao vivo para trazer mais detalhes sobre os desdobramentos dessa investigação. Bom dia, Ajeitos. Bom dia, Simone.